Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com Sexta-feira 13 e hoje eu tô jogando aqui com a Deborah Keen, que é uma nova personagem aí. Nova não, né? Enfim, ela é boa de consertar as paradas, véi. Então vamos lá. Se eu for o Jason, nada disso faz sentido, né? De qualquer forma, aqui estamos. Caraca, véi. Boa, galera. Aqui estou. Obrigado pelas dicas, pessoal. Vocês já me deram aí dicas essenciais pra minha sobrevivência. Oh, oh, oh. Também quero pegar... Ah, véi. Aqui nessa cabana do remo aqui, provavelmente não vai ter nada, né? Esse cara aí já pegou tudo, né? Vou pegar esse facão. E ali tá o carro, ali tem uma casa. Esse carro... Tá todo mundo pra lá, véi. Bom, eu nem sei pra onde que eu vou. Aqui só tem o carro, mas tem algumas casas ali. E o carro eu já percebi que é local do Jason vim da Bizu, né, galera? E Jason é esperto na maioria das vezes. Uou, tô jogando com os japoneses, véi. Como assim? Deixa eu ver se não tem nenhuma chavinha caída aí. Provavelmente essa casa aí já foi saqueada. Então vamos dar o fora daqui, beleza? Não vou nem entrar nessa casa. Oh, vou indo direto pra banheiro? Não, banheiro não. Não estou com vontade, obrigado. Vamos ver o que a gente acha por aqui, ó. Tem duas casas. Eu acho que é interessante a gente passar por aqui. Maravilha, gente. Chegamos. Já vou começar entrando pela janela. Entra, minha filha. Sem medo de ser feliz. Ok. Tranca aqui. Boa, gente. Então... O que que é? Trancou já? Aí. Pelo menos aqui já estamos um pouquinho mais seguros, né? Opa, esse negócio aqui parece mais interessante de bater no Jason, caso ele venha, né? Facão. Negócio que catuca ele. Opa, uma flare gun. Certeza que eu vou pegar essas aqui. Bastão de baseball. Oxi. O que eu queria, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Era um mapa. Que tristeza, velho. Uh, boa, boa, boa. Chamando a polícia, gente. Homem é... Ah, não. Tommy Jarvis. Eu achei que era a polícia. Tá. Você não precisava gritar tanto pra chamar ele, né? Convenhamos. Uau. Pra que que serve esse rádio aqui, galera? Eu, sinceramente, não sei. Me fala aí nos comentários por aqui que serve esse rádiozinho aqui. Nem sei se é um rádio. Parece que é, né? Pessoal, tá todo mundo reunido ali naquele carro. Será que é a hora de eu ir pra lá? Porque... Olha, opa, o mapa. Boa. Porque todo mundo tá ali, né? Às vezes não é bom porque... Sei lá. Sei lá. Oh, spray. Spray. Não é spray. Spray. Tá, galera. Vamos dar o fora daqui? Bora. Eles precisam da chave, é isso que ele falou? Vai, minha filha. Ai, meu Deus do céu. Eles precisam só da chave. Caramba, gente. Ai, ai, ai. Onde que tá essa chave? Que azar é o nosso, hein? Pior que eu não posso ir muito longe. Vai que eles acham a chave, né? A voz desse cara parece a voz do Jason. Desculpa, cara. É verdade. Oi? Se bem que já exploraram tudo aqui, né? Ou só se não viram, né? A chave caída. Eita, nós. Olha o Jason aí. Opa. Tá. Ó, só uma coisa. Fecha a porta quando você sair. Obrigado. Muito obrigado. Tá, galera. E agora? Onde que tá essa por... Não deve tá perto, né? Como sou esperto, eu vou ficar dando bisu aqui. Eu sou muito aproveitador, velho. Você é louco. Beleza. Eu tenho isso. A casa da frente, com certeza, a galera já olhou. Mas eu vou ver de novo. Vamos ver de novo, porque, né? Às vezes passou alguma coisinha. Boa, galera. Boa. Cá estamos. Cá estamos. Pedaço de pau, velho. O the fuck. Uma panela. Tem uma trap ali. Essa trap tá super interessante. Aqui não tem nada, pessoal. Nada mesmo. Tá todo mundo ali na frente, junto. Deixa eu ver aqui no mapa. Ah, eles... Eles tão vindo pro carro. Boa, boa, galera. Deixa eu ficar já por aqui. Porque o carro... Ai, caramba. Não posso correr. O carro, na verdade... Como que eu posso dizer? Tem concorrência pra entrar, né? Boa. Boa, garoto. Ô, ô, ô. Como que eu entro? Como que eu entro, galera? Aí, boa. Go, 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 go. Ai, meu Deus do céu. Vambora. Vambora, filhão. Go! Ai! Que isso? What the fuck, velho? Come on. Vambora. Bye, bye. Sou muito troll, gente. Que isso? Oxi. Eu sou muito troll, galera. Eu não aguento ainda. Eu dou tchauzinho pra galera aí. Eu vou soltar o grito aqui. What the fuck, man? Beleza. Vambora. Turn left. Uh, vambora. Não, é que quer dizer lá na frente, né, velho? Não é que não. Left, 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 left. Vambora. Vamos embora. Bye, bye, Jason. Uh, não acabou ainda? Ah, vai acabar. Olha só, gente. No estilo. Olha o Tommy Jarvis, sou eu? Oh, boy. Obrigado. Olha só, hein? Que menino pomposo, gente. Além de escapar ainda... Vou ajudar a galera. Será que o Tommy Jarvis tem isso? Vamos vir pra casa. Vamos lá. Ah, o que aconteceu? Eu... O que que fizeram, velho? Acabou o tempo? O que que foi? Não entendi. Sinceramente, não entendi o que aconteceu. O Jason saiu, provavelmente. Deixa eu ver, galera. Se alguém morreu. Sobre... É, o Jason... Ah, fala sério. Mas o que importa é que a gente conseguiu fugir. Eu ia dar um tiro no Jason ainda. É mesmo. Então é isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece de deixar o seu like. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. E fui. E fui. E fui.